Bom dia meu povo, meus escrevidos e minhas escrevidas, ótimo dia, que o dia de vocês seja maravilhoso, assim como vocês são, criaturas maravilhosas. Gente, hoje eu estou muito feliz, ontem eu fui dormir muito bem, cara, hoje eu acordei 10 vezes melhor, ainda desconfiei agora que eu posso melhorar muito mais para me ser bom para mim e para os outros. E hoje eu vou falar um pouco para vocês aqui sobre a importância do sim e do não. Vocês acham que é simples? É, mas não é tão simples assim não. Você falar não para a pessoa que você gosta é difícil demais. Às vezes você fala não e ainda fica o dia inteiro se sentindo mal e culpado, né? Agora falar não para a pessoa que você não gosta, meu amigo, seu sorriso vem daqui e aqui, aí você fala não e um monte de mesmo assim acompanhado daquele não. Então eu quero falar para vocês, porque às vezes a gente falar sim para tudo, também a vida da gente fica muito complexa, sobrecarregada demais e a gente tem que saber usar o não, né? Mesmo que a gente goste das pessoas, a gente tem que falar não, sabe por quê? Porque até a própria Bíblia diz, você tem que cuidar do próximo, não amar o próximo como a ti mesmo, né? Então se você começar a falar só sim, você acaba não se importando, não amando você, não cuidando de você. Às vezes final de semana, a mulher quer ir para a casa da mãe, o marido não quer ir ou vice-versa, né? Então o dia que você não estiver bem, aprenda a dizer não, mas com educação, com ternura, mas fala, porque senão você deve naquela coisa se sentindo mal porque falou não para quem você gosta e só se sente feliz quando você fala não para quem você não gosta. Então isso é uma coisa bem de dosar, pensar em você mesmo, né? E saber usar o não nos momentos que você tem que usar realmente o cheiro, né? Então é uma coisa bem de você pensar. O não, ele pode ser usado em qualquer momento, mas tem que saber usar, senão você sobrecaria a ega, você faz coisas que você não pode fazer no momento que você não pode porque você não quis desagradar e ao mesmo tempo você fala o não com muito prazer para a pessoa que você não gosta, né? Então isso é uma coisa que você dosar. E agora eu vou dar outro recadinho extra referente às outras coisas que eu falo aqui. Eu tenho conteúdo de plantas somente na quinta-feira, né? Eu não faço isso todo dia porque eu trabalho, eu tenho que ler sobre isso. Eu sou músico também, já falei, mas não é todo dia que eu posso colocar conteúdo de música, até porque eu falo ainda depende de pessoas, tem jeito que tem de filmar, eu tenho que às vezes reunir a galera para a gente poder tocar. É tanto que eu nunca ainda coloquei nada de sertanejo mesmo aqui porque às vezes eu não encontro com meus amigos todos de uma vez, às vezes estão trocando para outros lugares, às vezes tem outras coisas para fazer, tem em outra cidade e eu estou fazendo mais algumas coisas com o pé claro eu mesmo e vou continuar fazendo assim os dias que eu puder, né gente? Então não me leve a mal as pessoas que gostam de planta, não é todo dia. E um assunto que eu também ainda quero, vou prolongar o vídeo um pouco e vou falar, porque às vezes você vai para a feira um dia domingo, você vai resolver alguma coisa, se enquanto a pessoa quer que você explique uma coisa referente a um adubo, que eu entendo, a pessoa quer que eu explique, mas às vezes eu estou com pressa, eu quero comprar alguma coisa e quero voltar para casa logo. Esse é um dos motivos de eu ter colocado esse conteúdo aqui, né? Para ajudar as pessoas e às vezes eu ter que andar rápido para mim não estar sendo tipo aquela pessoa que parece que não quis dar atenção, não é? Porque eu não gosto de ser mal educado com ninguém. Quem me conhece pessoalmente sabe disso. Quem não conhece, é só assistir meus vídeos que vai ver. Se eu sou realmente assim, eu sou uma pessoa espontânea, eu falo as coisas do dia a dia, da vida, é assim que eu sou, né? E me sinto feliz assim, embora eu não consiga agradar todo mundo, mas finalmente o não, o não é ter que saber usar, como eu disse agora há pouco, e o dano você vai sobrar para alguém, não adianta, né? É isso que a gente tenta ser bom, a gente não consegue ser bom para todo mundo, né? Ótimo dia, fica com Deus, se cuide no final de semana ou todo dia, tome cuidado, mude sua rotina para seus resultados também ser diferentes. Fui!